Sexta-feira, 14 de junho, muito obrigado pela sua audiência, o Vale Urgente está no ar aqui pela TV Band, informação, prestação de serviço, a verdade dos fatos no ar. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência mais esta semana. Chegamos a sexta-feira, acabou a primeira semana de férias do Tony Blade. E a gente aqui na sexta-feira para trazer as notícias. Pedro Mariano está animado que ele sai daqui hoje seguro, homem. Vamos começar com o Taubaté, um jovem de 19 anos foi preso pela polícia militar por tráfico de drogas. O negócio foi no bairro Parque Aeroporto. Dá só uma olhada no que o menino tinha. Com ele, a polícia encontrou arma, dinheiro, olha aí, a arma está aí, celulares, dinheiro e tem muita pedra de crack no negócio. Dá só uma olhada. Parece amendoim, não parece amendoim? Mas não é, é droga, é crack. Belo trabalho da PM no Parque Aeroporto. E olha, a gente escuta cada uma lá do Parque Aeroporto. Tenente Mendes, tenente Fernando Edson Mendes. O tenente Mendes é da primeira companhia da PM lá do 5º Batalhão de Taubaté, está ao vivo comigo. Boa tarde, tenente. Como é que foi essa abordagem, tenente? Conta pra gente. Bom, policiais estavam no início da tarde, por volta de 3 horas na tarde, em patrulhamento e verificaram o indivíduo com uma mochila nas costas, em atitude suspeita. Na tentativa de abordagem, ele saiu correndo. Então, houve toda uma movimentação de policiais que conseguiram deter esse indivíduo. E na averiguação dessa bolsa, foi localizada uma grande quantidade de droga. 1.500 pedras de crack, que deu aproximadamente 800 gramas. Deu 25 gramas de maconha. Uma pistola calibre 635. 3.400 reais aproximadamente. Uma balança de precisão. E muito papel é pra embalagem, entorpecente. Ele já tinha passagem pela polícia, tenente? Veja, ele era um indivíduo jovem, com 19 anos, e quando adolescente, ficou 4 meses na Fundação Casa por tráfico de entorpecente. Entendi. Já não era a primeira vez. Agora vai ter ficagem na carceragem da Secretaria de Segurança Pública. 1.500 pedras de crack. Essas pedras são vendidas a quanto, tenente? Entendi, perdão. Quanto que o pessoal vende essas pedras de crack nas bocas? Varia de 5 a 10 reais, depende da quantidade, do local. O que é interessante é que esse indivíduo era um distribuidor, né? Sim. Então a gente acabou fazendo uma prisão importante e acaba dando um efeito muito bom aí pra segurança pública. Não, porque 1.500 pedras de crack a 10 reais dá 15 mil. Exatamente. É, não tô falando de coisa pequena aqui não, parece um montinho de amendoim vermelho ali, né? Mas é 10 pila a pedra de crack, tá 15 mil reais. Exatamente. A gente aproveita essa oportunidade e consulta a população. A população está vendo quem vende, quem compra. Então é um instrumento muito importante que é o Disque Denúncia 181. A pessoa não precisa se identificar e ela pode passar dados detalhados aí de quem está fazendo o movimento, quem é o distribuidor e essas pessoas devem ser detidas e presas aí pela Polícia Militar. Tenente, antes de eu liberá-lo, um jovem foi morto a tiros em frente à própria casa no bairro Novo Horizonte. Na manhã de hoje também é em Taubaté. Mais um caso ligado ao tráfico de drogas, Tenente? Olha, os indícios eles direcionam para a ligação ao tráfico de drogas. Por quê? No bolso, no bolso do indivíduo morto tinha uma quantidade também de drogas. A gente tinha lá 29 pedras de crack. Esse indivíduo já tinha sido detido por porte entorpecente. Então, assim, quem vai indicar com certeza é a investigação da Polícia Civil. Mas nós temos essa suspeita aí, essa indicação, teria a ligação com drogas. Foi na madrugada, Tenente? Exatamente. Já foi por volta de uma hora da manhã, o policialmente foi acionado, o indivíduo na frente de sua residência, ele sofreu aí por volta de seis disparos de arma de fogo. Aquela velha história, passar de moto, Tenente? Veja, eu tinha uma bicicleta que não era dele, que estava ao lado do corpo. Então, tudo indica que o indivíduo veio de bicicleta, feitou disparos e saiu correndo a pé. Mas muita gente estava na rua, muita gente, só que ninguém quis testemunhar, o que é natural. Então, a gente, de novo, consita a população. Tem gente que viu, sabe quem é. Claro. Pode ligar o 181, não é preciso se identificar, o que a gente precisa é de dados e o 181 ele vai para a Polícia Civil e para a Polícia Militar. Então, ele vai servir aí para a investigação, né, para identificar o autor e também para o policialmente ostensivo, para a gente fazer a prevenção da maneira mais correta. Aumenta a estatística, é mais um homicídio em Taubaté. Muito obrigado, Tenente, pela atenção que vale urgente. Bom trabalho para vocês aí. Muito obrigado, boa tarde. Muito obrigado. Aumenta a estatística, é mais um homicídio. Mais um xizinho. Pelo jeito, pelo que contou o Tenente aí, acerto de contas do tráfico de drogas. Vamos para São José. Histórias da vida real. Os moradores do Jardim Santo Inês 1 ficaram tão felizes quando foi criado o Parque Ecológico do bairro, para eles caminharem, fazerem exercícios. Me lembro bem. Agora eles reclamam da falta de segurança. Olha que lugar bonito que é. Bonito, né, para você ver assim, olha lá, parquinho para as crianças. Tal, lugar para sentar, quadra para jogar. Só que o local que fica aí, muita gente se exercita, isso foi feito agora de manhã, essas imagens foram feitas pela manhã. Então a gente vai correr, tal. E o parque funciona à noite também. Porque tem gente que trabalha o dia inteiro, das 7h às 5h, que só vai conseguir fazer uma caminhada 6h da tarde, 7h da noite, horário que já está escuro. E eles falam que o local está sem iluminação. Aí entram os noia que vão usar drogas. Aí tem risco de assalto. Olha, o povo reclama. Vamos ouvir a reclamação do povo aí. Eu queria deixar a reclamação sobre o Parque Ecológico do Jardim Santo Neizum. As luzes todas quebradas, a gente faz caminhada durante a noite, às vezes com noiva, com esposa. Muitas pessoas lá usando droga e no escuro, a polícia não entra no parque e fica preocupante e perigoso. Eu gostaria que a feitura, o responsável pelo parque, tomasse providência. Isso porque tem uma base lá da Guarda Municipal. Obrigado. Muito obrigado. Aí a informação chegou, a denúncia. A gente falou que é bonito demais, gente. Mas o pessoal se sente inseguro. O pessoal se sente inseguro. E a polícia militar, viu, companheiro? Eu não reparei o nome de quem fez a reclamação. O gatinho pode me ajudar aqui. Do telespectador. A PM não pode entrar no parque. Quem... Ah, ele não quis se identificar, ficou com medo? Tá bom. Tem a identificação em off aqui. Quem tem que fazer a segurança do parque é a Guarda Municipal. Porque o parque é um próprio público. É um lugar fechado. Tem área para caminhar, área verde e tal. Mas é a Guarda Municipal. A gente recebeu essa reclamação por telefone. A pessoa não quis se identificar. O nosso super, ultra, mega power MacGyver foi lá hoje de manhã fazer as imagens. Já cercaram o MacGyver e vieram com a mesma história de falta de segurança. Veja só. Você pensa bem. As crianças passam aqui seis e meia da manhã. Para ir para o rote e continua. Entendeu? Agora você vê, pai, não tem uma segurança. E aqui à noite é precária. Iluminação é precária. O cara está fumando baseado deles. O problema é deles. Vai ter que respeitar também. Aí você passa, ô tio, dá um real. Podia fazer uma base ali no meio. Aí o carro... Aí você tem o motoramento de tudo. Mas é efetivo aqui. Entendeu? Iluminação. Aquele muro ali é fácil de esconder lá. Esse muro é da copa aí. O cara se esconde lá atrás e pula aqui. Você vai agarrar um filho seu aqui. Quem vai ver? Ninguém vai ver. Agora fizeram a limpeza aqui. A vegetação caiu bastante. Mas pensa bem. E eu fico com receio. Porque eu trabalho de noite e tudo. Mas a minha filha sai de manhã para ir para lá. Não só a minha filha tem. São 70 crianças ali. Pensa se você botar um filho seu de 7, 9 anos aqui para ir lá no Rute Cotino. Não tem uma segurança para ele daqui. A minha esposa chega de noite. Entendi que o ônibus daqui que é uma porcaria. Ela tem que atravessar esse parque aqui. Pega outro ônibus. Agora pensa bem. A noite. Como é que é isso daqui? Mais segurança e iluminação. Peço abraço. Pelo menos aquele corredor lá central que já sabe que atravessa mesmo. Que é uma passagem de um lado para o outro do parque. A população usa daí não só para fazer exercício, mas usa para trafegar. Maria dos Milagres Faria, de Faria, Maria dos Milagres de Faria, comandante da Guarda Civil Municipal de São José dos Campos ao vivo conosco. Boa tarde, Milagres. Boa tarde. Tudo bem? Tudo ótimo. Obrigado por atender o nosso pedido. Imagina. Milagres, o que fazer para o povo ter vontade de ir lá e ter segurança de ficar lá? É uma praça bem grande. A gente vai estar intensificando rondas pelo local e também mantendo a base móvel em determinados horários mais críticos para a gente estar garantindo a segurança para a nossa comunidade naquela região. Tem quantos guardas municipais fazendo a segurança dessa área aí? O senhor sabe? Na região... Porque, na realidade, há uma inspetoria no Novo Horizonte, que é responsável pela segurança de toda a região. Do Novo Horizonte, do Campo São José, do Santa Inês, do Vista Verde, vai até a região do Jardim da Granja. Sim. Então, nós temos um efetivo, aproximadamente, de 45 guardas naquela região. Toda? Do Granja até o... Isso. Posada? Toda aquela região. Em horários de revezamento, isso. É, então, não é todo mundo ao mesmo tempo. Ou seja, aí no parque tem dois ou três a cada turno, é isso? Nós temos, diariamente, 24 horas, três viaturas na região. Tá. Apenas três viaturas. Então, a gente pede que a senhora, por favor, converse com seus pares, a intensifique. O parque é maravilhoso. A gente viu que a SSM deu uma geral ali, o mato tá baixinho. Isso é bacana. Agora, o pessoal tá reclamando que não tem segurança. O pessoal usa o parque como servidão pra passar pra lá e pra cá, além da turma que faz exercício. Muita gente usa à noite, né? O pessoal passa cedo, como tava falando aí, o morador pra ir pra escola, a criançada. Então, principalmente, nos horários da noite, de dia é mais tranquilo. Mas, à noite, dá uma atenção pra esse povo poder ter uma condição melhor aí, tá bom, comandante? Ah, positivo. A gente vai tá dando toda uma assistência pra aquela comunidade. E a gente vai acompanhar e mostrar aqui que melhorou, se Deus quiser. Muito obrigado, a comandante Milagres da Guarda Municipal aqui de São José dos Campos. É isso aí. O nosso papel é cobrar e ver a coisa melhor. A você, que se utiliza do parque aí da região do Novo Horizonte, nos mantém informados, hein? A gente vai acompanhar de perto esse caso. Rápido intervalo. Vale, gente, voltar já.